Bom, então era mais para um agradecimento e dizer que foi com muito prazer e foi com uma honra muito grande que eu levei a cruz de Cristo ao peito e eu já tive uma despedida, a primeira vez que fui para o Catar, se não me falha a memória, eu moria há nove anos atrás e tive o prazer agora de voltar aqui e conseguir encerrar onde eu comecei. Só sentiria que a minha história toda em Portugal fez algum sentido ou, entre aspas, vim pagar uma dívida que tinha com o Belenense por tudo que me proporcionou e então eu tinha que passar por cá outra vez, tinha que voltar a vestir essa camisola, tinha que voltar a sentir aquelas sensações todas que senti desde o começo quando eu cheguei em Portugal em 2007. Então, muito obrigado do fundo do meu coração, não só da minha parte, mas em nome de toda a minha família, a minha família que se encontra aqui em Portugal, que tem o mesmo carinho que eu tenho pelo Belenense, mas também a minha família do Brasil, que sempre só recebeu boas notícias e sempre só recebeu elogios da minha parte. E não tem nem palavras para dimensionar o tamanho do carinho e o tamanho do respeito que eu sinto pelo Belenense. Então, eu deixo aqui o meu até já, não é um adeus, porque pretendo voltar a Portugal algumas vezes de férias e de certeza que todas as vezes que passar por cá, vou fazer questão de vir até aqui para encontrar e rever amigos, bons amigos que aqui deixei. Então, meu, muito obrigado e mais uma vez dizer que se eu conseguir construir alguma história no futsal e se eu tenho algum nome na modalidade, o Belenense tem uma parcela muito grande nesse fator, porque foi o Belenense que me abriu as portas para o futsal europeu, foi no Belenense que eu fui muito feliz e não tenho por que esconder, foram os melhores anos da minha carreira, fui aqui no Belenense e pronto, de volta para o Brasil com o coração cheio, cheio de muito carinho, cheio de muito respeito, de muita saudade que vou sentir dos amigos que aqui deixei, mas volto também com a sensação de dever cumprido, com a sensação de que sempre dei o meu melhor e de que tentei também, assim, fazendo o meu melhor, o melhor para o clube. Então, era um meu muito obrigado, acredito que lá no Brasil vai ter um adepto a puxar e a torcer por todas as vitórias do Belenense em todas as modalidades e fica aqui o meu muito obrigado mais uma vez, espero que seja um até já breve. Obrigado. 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 Obrigado.